De todos os roedores, o que eu mais odeio é o Sebastião. E eu quero pegar ele justamente no ponto onde mais vai doer. Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT, Isabela coloca em prática um plano maligno. Ana, o Sebastião machucou bastante o pé. Como assim machucou? Como foi isso? E as consequências serão graves. O ligamento do tornozelo rasgou completamente. Eu não vou poder mais dançar. Nesta quarta, 5h15 da tarde, meu coração é teu. E aí